MC Grow Informática, Paulo, Papai Noel, Ulisses, Papai Noel, eles fizeram o seguinte, vamos arrebentar em preço, Paulo? Arrebentar dois gerentes para negociar, fechado. Os dois são gerentes, vamos falar de preço, aqui você vai encontrar de tudo para informática. Olha, tem um grande estoque, então aqui você encontra muita qualidade e preço, dá para negociar sempre coisa boa. Por exemplo, esse é um equipamento? É um 586, 113 MHz, 8 MB de memória RAM, de 1.28, kit multimídia, monitor 14 não entrelaçado. Preço, Ulisses? 1.294 à vista ou em até 19 vezes financiado. Boa, Ulisses, agora mais um. Vamos fazer um pacotão de final de ano legal. Pente um 100 MHz, 16 MB de memória RAM, de 1.28, kit multimídia da Value, 8 velocidades, monitor 14 polegadas NE, impressora HP 400 e você ainda leva mesa, estabilizador, caixinha para 50 disquetes, capa, mouse, pad e mouse, 500 resmas para 500 folhas, maxi card. Olha, fantástico. Quanto, Ulisses? 1 mais 18 de R$ 177,28. Caprichado aqui no preço, hein? Agora, você está procurando o maxi card? Olha aqui, tem tudo para você. Modelo liso branco, 30 folhas, já vai com o programa, micro serrilha perfeito, ó, chegou aqui, destapou, leva, perfeito. E ele tem preço campeão. Quanto você vai fazer o maxi card? R$ 12,00. R$ 12,00. Aproveite essa promoção até sexta. De segunda a sexta, das 9h às 20h, sábado até às 7h da noite. Domingo vai estar aberto? Domingo nós vamos abrir. Qual o horário, Ulisses? Aproveite, Rua Vargem Grande, 14, no Totopé, telefone 218-4443. E na Avenida Professor Luiz Inácio de Enhamelo, 1526, telefone 691502-99. MC Grow. Vem. Vem. Vem.